Em todo o Brasil, os jovens respondem por metade das mortes no trânsito. Aqui no estado do Pará, eles são a maioria. Os acidentes acontecem principalmente por imprudência. Os jovens estão morrendo mais no trânsito do que qualquer outra faixa etária da população. Do total de mortes ocorridas em 2009 para esse tipo de violência, 45,6% correspondem a pessoas entre 20 e 39 anos. Quando somados aqueles que têm entre 15 e 19, esse número sobe para 53,4%. No ano passado, em todo o país, foram mais de 40 mil mortes no trânsito. No estado do Pará, desde o início deste ano até o mês de outubro, foram 3.872 acidentes. A maioria deles envolvendo jovens do sexo masculino e em motocicletas. Segundo nossas estatísticas, o maior número de envolvidos são homens, jovens e em motocicletas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os acidentes acontecem por imprudência do condutor. A principal causa de acidente é a imprudência, ou seja, o desrespeito às leis de trânsito. Por exemplo, a falta do uso de capacete, motoristas não habilitados para aquele veículo, regras de trânsito básicas, como, por exemplo, ao trocar de faixa, não sinalizar, motocicletas que deveriam andar pela pista da direita, andam pela esquerda. A maioria dos acidentes acontecem com pessoas jovens. A gente não tem uma pesquisa exata sobre isso, mas nos parece que muito tem a ver com o fato de muitas vezes ser o primeiro veículo que aquele jovem adquire, a sua falta de experiência como condutor realmente naquela motocicleta, a empolgação por estar um veículo que consegue adquirir boas velocidades. Dos 3.872 acidentes de trânsito registrados este ano aqui no Estado, 1.879 foram por imprudência. Para mudar esse quadro, a PRF desenvolve algumas ações. A Polícia Rodoviária Federal possui aqui no Estado do Pará a sua Comissão Regional de Educação para o Trânsito, que trabalha com palestras educativas e elucidativas com os mais diversos tipos de usuários em nossas rodovias federais. Nós trabalhamos sempre com três itens, são três eixos que a gente trabalha, a educação para o trânsito, a fiscalização e a legislação. E quem quiser receber mais orientações da Polícia Rodoviária Federal pode entrar em contato pelo telefone 3321-1904. O Disque 180, que atende mulheres em situação de violência no país, passará a ter um braço internacional. Brasileiras vítimas de violência doméstica, tráfico de pessoas, exploração no trabalho, que vivem no exterior, podem ligar gratuitamente para uma central no Brasil. O procedimento será o mesmo do atendimento nacional, com oferta de informação sobre o direito da mulher, indicação de postos de acolhimento e acionamento da polícia. As ligações serão feitas a cobrar e aceitas pela central em Brasília. O serviço será lançado hoje e, inicialmente, estará disponível para mulheres em Portugal, Itália e Espanha. A Câmara de Vereadores de Belém aprovou o projeto de lei que proíbe volumes exagerados nos equipamentos sonoros de automóveis e de outros tipos de veículos. Uma febre que se espalhou na cidade. A disputa pelo sistema de som de carros com potência de volume o mais alto possível é vista em várias partes da capital. Uma turma de adébitos que não para de crescer. Está na moda, né? Aí a gente vai... Geralmente depende da hora, porque nós... Conforme puto... Às vezes a gente está só, a gente escuta uma altura boa, mas conforme vai aparecendo outros carros, vão chegando perto, nós vamos aumentando, porque ninguém quer perder, né? Aí vai assim, vai assim, vai aumentando. Para muitos paraenses, um problema que chega a incomodar, tanto que denúncias foram parar na Câmara Municipal de Belém. Existe uma série de reclamações, eu sempre fui muito procurado por algumas pessoas, eu também sou cidadão, também já vivi esse tipo de problema, mas muitas pessoas reclamando, pessoas que moram em prédios, pessoas mais idosas, que às vezes estão dormindo à noite e passam o carro na rua com sons trondosos. Então, isso aí foi se avolumando e a gente percebendo que, infelizmente, o Poder Executivo não estabelecia essa regulamentação de forma mais clara. Foi preciso a gente fazer uma lei para que venha realmente dar a clareza do que hoje é possível e do que não é possível. Mediante a tanta reclamação, o vereador decidiu criar um projeto de lei que proíbe o funcionamento dos equipamentos de som automotivos e assemelhados em volumes exagerados nas vias, praças, praias e outros lugares públicos do município. Essa lei, ela vem principalmente dar autoridade a quem compete a fiscalização desse tipo de atividade uma descrição bem clara daquilo que pode acontecer e, principalmente, a possibilidade de uma intervenção imediata, porque com essa lei agora, a autoridade responsável pela fiscalização desses abusos sonoros em carros particulares, a autoridade poderá, inclusive, apreender o carro imediatamente ou até mesmo retirar o som do veículo, se for possível. Para a classe empresarial que trabalha com vendas de equipamentos de som automotivo, o projeto é bem-vindo, mas... Eu acho que deveria também ser criado um espaço pra que essas pessoas que gastam bastante dinheiro, né, pra exofruir do seu som e não ter um espaço onde eles possam poder escutar o seu som num volume que eles gostam, né. A Câmara de Vereadores de Belém já possui dois projetos que tratam da questão como o controle e poluição sonora na cidade. Mas o que se vê nos finais de semana em vários postos de combustíveis é a disputa de volume de som e de ritmos de carros automotores. Várias pessoas denunciam a falta de fiscalização. Fiscalização que poderá ser realizada rigorosamente se nos próximos dias o referido projeto for sancionado pelo prefeito do seu Mar Costa. O artigo 2º do projeto de lei nº 4 de 2011 diz que o descumprimento da lei pode acarretar na apreensão imediata do equipamento e do veículo se caso as normas legais de uso dos mesmos não forem seguidas. A multa no valor de R$ 2.000 poderá ser dobrada a cada caso reescendente. Os senadores aprovaram o projeto que proíbe o fumo em locais fechados em todo o país, sejam eles públicos ou privados. Agora a mudança na legislação será enviada para a sanção presidencial. Atualmente o fumo em locais fechados já é proibido por lei estaduais no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. O projeto também amplia as restrições à propaganda do cigarro. A medida torna obrigatório o aumento de avisos sobre os malefícios do fumo que deverão aparecer na área frontal do maço de cigarros a partir de 1º de janeiro de 2016. As profissões de catador e reciclador foram regulamentadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A proposta segue agora para a sanção presidencial. O projeto define o catador como profissional autônomo ou associado de cooperativas que catem, selecionem e transportem o lixo. O reciclador que também trabalhe de forma autônoma ou em cooperativas será reconhecido. Para serem reconhecidos como profissionais, esses trabalhadores devem se registrar na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de sua cidade, apresentando documento de identidade, título de eleitor com comprovante de votação e certificado de reservista militar. A taxa de desemprego de 5,8% em outubro registrada pelo IBGE é a maior para o mês de reformulação da pesquisa em 2002. O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas e ligeiramente abaixo da média projetada. A população ocupada somou 22,7 milhões de pessoas em outubro, um índice estável em relação a setembro. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado somou mais de 11 milhões em outubro. As crianças enviam cartas aos Correios pedindo presentes de Natal. Elas encontram padrinhos que tornam esse pedido uma realidade. É a campanha Papai Noel dos Correios. A mãe veio deixar as cartas do filho e dos sobrinhos com os pedidos dos presentes de Natal. Esta é a terceira vez que eles participam da campanha Papai Noel dos Correios e a expectativa é grande para que a família seja novamente atendida por um padrinho. Cada criança tem um sonho e às vezes os pais não podem realizar aquele sonho, mas tem outras pessoas como colaboradores, pessoas do Correio e o Papai Noel dos Correios também que ajudam e ajudam a realizar esse sonho. Somente no ano passado, os Correios receberam 21.500 cartas de crianças até do interior do estado. A demanda é tão grande que vários funcionários precisam ajudar na seleção das cartas. Este ano, a campanha deve atender somente crianças até os 10 anos de idade e para participar é simples. As crianças escrevem, trazem as cartas aqui para a Agência Central dos Correios. Aqui a gente vai selecionar essas cartas, vai cadastrar e vai colocar para adoção. Os padrinhos são as pessoas que vão vir aqui, ler as cartas, escolher as cartas que elas quiserem e vão trazer o presente e o Correio vai entregar para as crianças. São crianças com idade até 10 anos, a não ser portadores de necessidades especiais que a gente não tem limitação de idade. Elas podem pedir também brinquedos ou material escolar que serão prioritariamente cadastradas as cartas com esses pedidos. Tem que estar o endereço completo, nome completo, telefone para contato para que a gente possa ter a facilidade para a entrega dessa carta. A coordenadora da campanha informa que só serão atendidos os pedidos de brinquedos e de material escolar. Além disso, ela fala que este ano a campanha sofreu algumas modificações. Esse ano o padrinho não vai mais poder levar a carta para comprar o presente. Ele pode vir aqui, ele vai ficar à vontade, vai ler as cartas, vai ter acesso, mas ele vai levar um pequeno formulário com o nome, a idade da criança para ele comprar o presente. Essa determinação não é dos Correios, é uma determinação do Ministério Público da Bahia que foi estendida para todas as diretorias regionais dos Correios. Mas isso não impede que você apadrine, que você leia a sua carta, que você escolha e traga o presente para o Correio entregar. Quem participa da campanha Papai Noel dos Correios deposita naquela urna não apenas uma carta, mas sim a esperança de ver as crianças mais felizes. Se as pessoas continuassem assim por todo o tempo, porque esse espírito natalino teria muitas crianças felizes hoje. Não só crianças felizes, mas outras pessoas ainda muito mais felizes. Estamos aguardando vocês aqui, as crianças estão aguardando vocês e temos muitas cartas ainda para adoção. E não se preocupem, vocês vão poder ler as cartas e escolher, ler as histórias emocionantes que as crianças contam. E estamos aqui, à disposição de vocês. E o período para a adoção das cartas vai até o dia 16 de dezembro e isso só pode ser feito na Central dos Correios, localizada na Avenida Presidente Vargas, em Belém. 98 mil candidatos disputam neste domingo mais de 3.200 vagas em 21 cursos de graduação na Universidade do Estado do Pará. Será a primeira etapa dos processos seletivos 2012 da UEPA. Também haverá a segunda etapa na segunda-feira e a terceira fase no dia 18 de dezembro. Os candidatos que ainda não têm o seu cartão de confirmação de inscrição devem imprimi-lo pelo site da UEPA. Em todas as fases, os portões serão abertos às 7 horas da manhã, segundo o horário de Belém. E você acompanha a seguir. Campanha alerta a população sobre câncer de pele. A última parte da entrevista exclusiva com o procurador Felício Ponte sobre a hidrelétrica de Belo Monte. E o bate-papo musical com um dos grandes arranjadores da MPB, Paulo Calazans. A prevenção ao câncer de pele começa com cuidados na exposição ao sol e na atenção aos sinais precoces. Uma campanha alerta a população sobre estes cuidados. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. O câncer de pele corresponde a 25% de todos os tumores malignos registrados no país pelo Instituto Nacional do Câncer. Para alertar a população sobre essa grave doença, está sendo realizada uma campanha a nível nacional de prevenção ao câncer de pele. Para falar sobre a doença e sobre a campanha, nós conversamos agora com a dermatologista Renata Barros, que é coordenadora regional da Campanha Nacional. Doutora, como prevenir o câncer de pele? Então, o câncer de pele, diferente de outros tumores malignos, ele é facilmente prevenível, já que mais de 90% dos casos está relacionado a uma exposição solar excessiva. Então, a forma mais fácil de prevenir é se prevenir também da exposição solar. E como é que a gente faz isso, então? Evitando de se expor ao sol naqueles horários em que a gente tem uma maior incidência de raios UVB, que são os raios mais relacionados ao câncer de pele, e que ocorrem principalmente no horário de 10 da manhã até as 15 horas. Além disso, a gente deve sempre também fazer uso de roupas, de chapéus, de óculos, isso também ajuda bastante. E o que a gente sempre preconiza, que é o uso adequado do filtro solar. Isso também ajuda bastante. E a que sinais as pessoas precisam ficar atentas para saber se estão ou não com a doença? Então, os sinais mais frequentes são uma ferida que nunca cicatriza, além de placas avermelhadas e ásperas com poucos ou nenhum sintoma, elas não coçam, não doem, naquelas áreas que foram muito expostas ao sol durante a vida, como o rosto, o ver do decote, os braços, as mãos, no caso dos homens, pelo corte de cabelo, as orelhas e nas pernas das mulheres, principalmente num paciente adulto, acima dos 40 anos. E no caso do melanoma, que é o câncer de pele mais temido, a gente também encontra sinais ou pintas que surgem já numa idade mais avançada, ou sinais que já existiam e começam a mudar de característica, começam a sangrar, a doer, ou crescer, mudar de cor. Isso tudo são sinais que são preocupantes e o paciente deve logo procurar um dermatologista. Quando a campanha vai estar acontecendo? Então, a campanha é uma campanha nacional, ela ocorre de forma paralela em todo o Brasil, no dia 26, agora sábado, o horário é de 9 da manhã até as 15, às 3 da tarde, e todo mundo, todo paciente pode aparecer de forma espontânea, não precisa de nenhum encaminhamento médico, todo mundo que achar que tem alguma lesão suspeita pode comparecer em dois locais, ou na Santa Casa, na dermatologia, ou na UEPA da Perebebuí, que nós vamos ter uma equipe de dermatologistas voluntários que vamos estar lá esperando pelos pacientes. Quantas pessoas, mais ou menos, estão sendo esperadas? A gente espera em torno de 600 pessoas para atendimento. Muito obrigada, doutora, por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre a doença, o Instituto Nacional do Câncer prevê que o Brasil terá mais de 518 mil novos casos da doença em 2012. A projeção foi elaborada a partir de informações do Ministério da Saúde e de 19 centros especializados. Os tipos de câncer mais comuns em homens são o de próstata, traqueia, brônquio e pulmão e cólon e reto. Nas mulheres, a lista começa com câncer de mama, cólon do útero e cólon e reto. O câncer de pele deverá afetar 130 mil brasileiros em 2012, mas não entra na projeção do ICA. Durante toda a semana, você acompanhou aqui no Nazaré Notícias uma entrevista especial com o Procurador da República, Felício Ponte Júnior, sobre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. O projeto tem sido alvo de críticas e de discussões entre Estado, iniciativa privada, academia e representantes indígenas e ribeirinhos. Hoje, você vai acompanhar a última parte da entrevista. Felício, você esteve em loco em Altamira, em vários processos lá. Você é um dos defensores das comunidades tradicionais, dos direitos humanos aqui na Amazônia. Como é que fica o estado de espírito, como é que está o estado de espírito das pessoas em Altamira, haja vista a construção da hidrelétrica de Belo Monte? Eu estou muito preocupado com isso, Marcos. Eu te confesso que a cada viagem nova a Altamira, eu volto mais preocupado, mais cabisbaixo com essa situação. Por que isso? Porque eu estou notando que já nesse início, só de canteiro, de obras e tal, já houve uma deterioração social muito grande. Para você ter uma ideia, os últimos dados da última viagem que eu colhi é que a polícia militar, o comandante da polícia militar veio comigo e disse assim, olha Felício, nós tivemos de janeiro de 2011 até julho de 2011, nós fizemos o corte, aqui houve um aumento da violência em 28%. Isso em qualquer cidade do Brasil é porque é algo de muito estranho e grave está acontecendo. Tem que parar e discutir tudo de novo. E o dado pior veio do conselho tutelar. Os conselheiros tutelares produziram um relatório dizendo que a violência sexual contra crianças em Altamira, nesse mesmo seis meses, cresceu 138%. 138%. Um dos impactos de Belo Monte, segundo o próprio governo, é a chegada de 100 mil pessoas para a região. Altamira, a população de Altamira é de 100 mil pessoas. Então vai haver, vai dobrar num espaço de um ano, um ano e pouco. Aí, Marcos Valério, você não tem condições nenhuma, qualquer governante de qualquer lugar do planeta não teria condições de dar essa estrutura de hospital, de educação, de saneamento para uma população que vai dobrar em pouco mais de um ano. Não tem como fazer isso. Não tem como. Então, os problemas sociais já começaram. Eu te digo que eu fico estarrecido cada vez que volto de Altamira mesmo, porque vejo a degradação social mais forte, mais evidente e sem que, por não cumprimento das condicionantes, porque não foi preparada a região com escolas, com hospitais, com infraestrutura de saúde, de saneamento, essa situação se tende a piorar. Porque tende a piorar porque os últimos dados é que só chegaram, desses 100 mil até agora, só chegaram 20 mil. Imagina, eles estão chegando, 20 a 25 mil. E imagina quando chegarem 80 mil. O que será da população de Altamira? Tanto que nós recebemos, muita gente estava do lado dos construtores, dizendo isso vai ser o progresso, o progresso, o progresso. Aí nós recebemos aqui, no Ministério Público Federal, uma carta assinada pela prefeita de Altamira e por todos os vereadores, pedindo que a gente faça uma ação para paralisar Belo Monte imediatamente, porque não houve o cumprimento dessas condicionantes, dessa coisa que prepararia o campo para a chegada da hidrelétrica. Nada disso foi feito. Felipe, daqui para frente, o que é que pensa o Ministério Público Federal para Belo Monte? Olha, eu vou ser extremamente sincero. A gente tem tido muitas vitórias e essas vitórias têm sido parciais, porque a gente consegue ganhar no Pará, na Justiça Federal no Pará, e todas essas decisões estão caindo em Brasília. Eu espero que no Supremo seja diferente. Mas eu acho que nós vamos ter um limite ali, Marcos, que é a hora que eles começarem a construir realmente a usina, a barragem no meio do rio Xingu. Porque a nossa luta hoje é para que essas ações, essas 13 ações, sejam julgadas antes que isso aconteça. O cronograma dos engenheiros furou em todos os sentidos, todas as perspectivas que eles tinham não foram cumpridas, porque eles não conhecem a região. Então, eles não sabiam do período da chuva, que no período da chuva não pode acontecer muita coisa, e da infraestrutura que não tem, dos portos para chegarem máquinas pesadas até a região, enfim. Isso tudo está fazendo com que Belo Monte atrase cada vez mais. E esse atraso que tem sido causado agora pela natureza e não pela Justiça, talvez seja o tempo que a gente precise para que essas ações cheguem até o Supremo Tribunal Federal, onde eu acho que nós vamos ter melhor sorte. Eu digo, acho que vamos ter melhor sorte, porque é evidente que há violação dos direitos humanos. Todo mundo que se desbruça sobre o processo de Belo Monte diz isso. Todo mundo diz isso. E eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal não vá ver isso, vá fechar os olhos para uma violação tão grave de direitos humanos como é Belo Monte. Feliz, queria te agradecer por essa entrevista, por essa aula, na verdade, sobre Belo Monte, e te parabenizar pelo teu trabalho diante dos direitos dos povos da Amazônia, diante das comunidades tradicionais. Eu sei que é essa pessoa que a gente sabe que tem lutado muito para que o Amazônida tenha esse direito conquistado. Eu é que agradeço, Marcos. Eu queria, em nome de uma pessoa que, para mim, simboliza toda essa luta, que é o nosso bispo do Xingu, Dom Erwin Krautler, agradecer a oportunidade e dizer que acho que a igreja da gente, ela, nessas situações de provações, e se colocar ao lado dos que sofrem, dos espoliados, daqueles que vão sentir na pele mesmo os efeitos desses grandes projetos, se torna cada vez mais igreja, mais forte. E eu tenho visto isso também em Altamira, por outro lado, que uma prelazia cada vez mais unida e que essa população busca na prelazia uma esperança de uma vida melhor. E isso é muito gratificante de poder ter a igreja católica ao lado da população nessa luta. E você pode acompanhar a entrevista do procurador Felício Ponte Júnior na íntegra no portal da Fundação Nazaré de Comunicação, www.fundacionazaré.com.br A Justiça paraense inicia na próxima segunda-feira a sexta edição da Semana Nacional da Conciliação. Ela reúne diversas comarcas do Pará na promoção da cultura da paz. Estão agendadas mais de 11 mil audiências. A semana acontece até o dia 2 de dezembro, nas comarcas da região metropolitana de Belém e em diversas comarcas do interior do Estado. A Semana da Conciliação integra uma das metas do Conselho Nacional de Justiça de reduzir o estoque de processos na Justiça, dar maior celeridade e fortalecer a cultura do diálogo. Você acompanha agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, realiza em Belém a exposição Ver o Peso, para despertar as sensações táteis, olfativas e visuais do público. A exposição utilizará recursos multimídia, imersão em textura, cheiros e texturas. Assim, o visitante terá a sensação de estar no próprio mercado. Confira o espetáculo Quando a Gente Mora no Outro, que acontece no Instituto de Artes do Pará até o dia 27 de novembro, em comemoração aos 20 anos de dedicação à dramaturgia corporal. Quem gosta de cinema pode assistir ao filme Árvore da Vida, que está em exibição no Cine Líbero Luchardo, neste domingo, a partir das 18h30. O décimo Festival de Ópera apresenta, neste final de semana, a cantata cênica Carmina Burana. Paulo Calazans é um dos grandes arranjadores da música brasileira. Suas melodias estão presentes em obras de cantores como Roberto Carlos, Gal Costa e Djavan. E é com ele o nosso bate-papo musical de hoje. O nosso bate-papo de hoje é com um dos grandes arranjadores, produtores e músicos da música popular brasileira, Paulo Calazans, que está aqui em Belém ministrando um workshop pela primeira vez. Paulo, você é renomado dentro da música popular brasileira. Como foi que começou essa tua carreira? Eu comecei tocando em bailes no interior de São Paulo, aí passei a tocar música instrumental em São Paulo, e comecei a trabalhar com alguns artistas. Trabalhei com jingle e depois comecei a trabalhar com sai Guarabira, que foi o meu primeiro trabalho com artistas. E aí, venho até aqui. Mas já tem também um histórico familiar, né, dentro disso. É, na minha casa todo mundo toca, todo mundo toca algum instrumento ou mais de um. A gente sempre teve muitos instrumentos em casa, né. Então, violino, que foi o instrumento que eu estudei por mais tempo. Violoncero, contrabaixo, trompa, sax, fagote, clarinete. Sempre teve um monte de instrumentos. Então, cada hora a gente brincava com um. Na verdade, era uma brincadeira. Pra você conseguir tocar hoje, você é... Enfim, seus arranjos são muito bons. Então, pra você conseguir tocar, como é a questão de estudar a música? Tem que ter um ouvido bom, tem que ter muito estudo. É, acho que músico não para nunca de estudar, né. A gente todo dia aprende. Então, tem que manter a mão em dia, a cabeça, os ouvidos, o tempo todo. Não para nunca. É sempre a mesma coisa pra gente. Sempre assimilando. E hoje tá ministrando um workshop aqui em Belém. Como é estar passando esse conhecimento adiante? Eu acho que é gratificante, às vezes, mais do que tocar, propriamente dito. A função de músico tocando. Porque esse tipo de troca de experiências que a gente faz é muito mais raro do que ouvir um disco. Então, é gratificante pra mim ver quais são as dúvidas e tentar ajudar da menor maneira possível. Todo mundo que tá começando a carreira, enfim, que tem algumas dúvidas a respeito do trabalho, de método de trabalho. Então, é muito gratificante fazer isso. Muito. E como é que tá o trabalho agora? Então, eu tô trabalhando agora no lançamento do disco da Leila Pinheiro, que foi um disco que eu coproduzi. A gente tem uma estreia agora, dia 7 e 8, em São Paulo, no Sesc. E começa, segunda-feira, o disco novo do Javan, que a gente entra em estúdio, segunda-feira começa a gravar o disco novo. Então, assim, tem bastante trabalho, né? Mas tem várias coisas, tem vários outros discos já planejados pro ano que vem, mas ainda é cedo pra dizer, mas tem bastante trabalho aí pra rolar. Paulo, então, boa sorte. Boa sorte em tudo que você tá fazendo e obrigada por participar do nosso bate-papo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Prazer, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. O Nazaré Notícias vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.